Grande abraço pra você amigo internauta ligado aqui no site SportMS, mais uma entrevista pra você, novamente entrevista exclusiva, você viu na semana passada, entrevistando aqui o novo presidente do time do Costa Rica, que chega aí para dirigir a equipe na temporada dois mil e vinte e um, e agora nós temos aqui também o novo presidente do time do Urso, o Urso Recreativos União, o Recreativo Social Olímpico, o famoso Urso, o tricolor do Cone Sul está aqui o professor Jorge Henrique da Silva Batista, professor, prazer tê-lo conosco aqui no site SportMS, queria que o senhor apresentasse pro senhor aí, ao torcedor sumaturozense, e o senhor chegando como novo presidente do Urso, já a partir desse primeiro de agosto, prazer tê-lo conosco e obrigado por atender o site SportMS. Olá, boa noite, o prazer é todo meu, dizer muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra a gente poder tá, tá falando um pouco sobre o esporte do nosso Mato Grosso do Sul, em especial sobre o nosso Clube Urso, né, que pra nós aqui na nossa cidade, pra cidade vizinha, é uma paixão, a gente deixou aquele comodismo de lado e começamos a se tornar apaixonados pelo Urso, e é isso que me motivou a ser o presidente do Urso nessa gestão 2021 a 2025. O senhor tá assumindo aí pra um período de quatro anos, é isso? Isso. E qual que é a sua relação com o Urso, conta pra mais um pouquinho da sua história aí, o senhor é a sua maturozense mesmo, como é que é a sua história aí na cidade de Mundo Novo, por gentileza? Nasci em Marcelândia, mas vim pra Mundo Novo, né, com a minha mãe, porque ela trouxe nós pra estudar, vim pra Mundo Novo e comecei desde novo nas escolas sendo presidente do Grêmio, né, trabalhando nas entidades aqui do município e peguei uma paixão por ser professor e comecei um projeto na areia aqui na cidade de Mundo Novo, que tinha em torno de 80 a 100 crianças e isso em torno, é, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, já ministrava 80 a 100 crianças aqui, é, uma criança cuidando de outras crianças, eu sempre tive isso dentro de mim, né, o ser professor, eu queria muito isso e acabou que o Jandai e o Valdomiro me viram fazendo esse trabalho na areia, é, aqui no município e eles gostaram e o Valdomiro falou, nós temos que trazer esse menino pro projeto, temos que trazê-lo pro urso, aí comecei como auxiliar do Jandai, né, depois ele me passou algumas categorias, é, conforme eu fui amadurecendo dentro do urso, é, e depois, é, virei vice do, do, do ex-presidente e eu tinha um sonho, né, desde moleque eu tinha uma vontade, você é presidente do urso, eu quero ser o presidente do urso e sempre dizendo esses termos, né, eu quero ser o presidente do urso e se concretizou, a, foi da vontade do papai do céu, a gente sempre coloca aquilo à frente de tudo e basicamente é isso, comecei aqui no futebol de areia, entrei pro projeto e hoje sou o presidente. Como é que vai, como é que o senhor recebe esse time do urso, como é que tá as condições do time do urso, documentação, é, categoria de base, o que que o senhor pensa, né, e o senhor vai tá sozinho, quem vai tá mais contigo, te ajudando aí nesse projeto de crescimento novamente do urso? Olha, nós temos uma diretoria, né, nós montamos uma diretoria, onde tem eu, tem o advogado Carlinhos Molina, aquele que, naquele caso Neto, quando ele veio aqui em Mundo Novo, né, aquele que tem aquele participou, é, junto com a Mundo Novense aqui contra o Crack Neto, ele é meu vice, nós temos aqui uma diretoria super, é, motivada, pessoas empenhadas, mães, pais de atletas, eu quis fazer uma diretoria onde a gente pudesse oportunizar as mulheres também, porque a mulher, ela deve estar em todo lugar, né, não é só dentro de casa, não, cuidando do filho, fazendo almoço pro marido, não, a mulher, ela tem que estar em todos os lugares, em todas as áreas, ela, ela é útil, então, a gente trouxe várias mulheres pra dentro do nosso projeto, nós temos, é, o apoio da Prefeitura de Mundo Novo, o prefeito Valdomiro tá dando, nos dando todo o respaldo, todo o apoio necessário, né, nós estamos correndo atrás, é, de conquistar, é, alguns, é, o terreno pra gente fazer a construção da sede própria, em relação a, a contas do clube, a situação não anda boa por aqui, não, a situação tá bem feia, tá bem complicada, só que nós estamos caminhando, nós já lançamos aqui o sócio torcedor, é, pra galera se associar aqui, graças a Deus tá, é, caminhando muito bem, nós começamos já o treinamento das nossas categorias de base, desde o sub-9 até o sub-17, é, e começamos também o futebol feminino, porque eu falei durante o processo eleitoral que a gente ia voltar com o futebol feminino, com o veterano, com as nossas categorias de base, com o profissional, e já começou a se concretizar, começamos com a base, estamos com o feminino, e no final de semana a gente vai ver se consegue colocar junto a categoria sub-17, o adulto, pra que a gente possa, aí, começar a visar o campeonato, é, da série B do ano que vem, porque esse ano tá um pouco complicado. Ah, então, esse ano, é, certeza do Urso não vir por enquanto, vai esperar, é, fazer uma estruturação melhor, pra depois, aí, sim, vir para a série, para a série B. Olha, a gente não pode dar uma certeza 100%, se aparece alguém com um coração bom que queira ajudar o Urso, aqui tá todas essas contas. Então, a gente não pode descartar nunca a hipótese de 100% não vai participar, né, a gente precisa pagar as anuidades, em relação à documentação, nós já entramos, já regularizamos documentações, graças a Deus vai dar tudo certo em relações à conta no banco, é, débitos do clube mediante receita federal, e todas essas questões, INSS, a gente já tá conseguindo resolver, graças a Deus, o clube, em certidões negativa, tá bem, bem redondinho já, tá, tá top de linha pra receber aí, é, convênios, bazar, coisa no sentido, a gente já tá 100% pra que a gente possa ter essas conquistas. empresas, mas eu não descarto não, meu amigo, a hipótese da gente, é, disputar não, a não ser que o prazo já se esgotou, né, porque tem um prazo pra que você, é, indique, você pode me informar bem, tem um prazo que é indicado, né, pra que o clube se apresente pra poder participar. Sexta, sexta-feira agora, dia 20, é o arbitral já, tá, da competição, porque a competição tá prevista pra começar dia 20 de outubro, porque tem que ser 60 dias antes do início, tem que ter já todos os participantes, 45 dias tem a redação final, quer dizer, aí você teria confirmado agora, na sexta-feira, e teria mais 15 dias pra você, pra não ser novamente punido, né, porque se entrar indo 45 dias e sair da competição é punido dois anos. Sem dúvida, e nós não queremos cometer esse equívoco, nós não queremos deixar o nosso clube, é, mal visto, nós queremos entrar numa competição, nós queremos entrar, participar da Série B, e com honra, nós queremos honrar a federação, nós queremos honrar a CBF, e principalmente honrar os nossos torcedores, porque se nós entrarmos numa competição, nós dermos a nossa palavra que nós vamos entrar, é porque nós vamos participar, a gente nem que a gente faça das tripas o coração, mas nós vamos participar, o objetivo é esse, a gente tem que ter, agora, calma, humildade e muito pé no chão, o clube começou a se reestruturar agora, o clube começou o trabalho novamente, né, tá sendo a passo curto, nós temos quatro anos pra fazer um bom trabalho, e se, sei lá, se a gente for continuar na próxima gestão, não sei, tudo é Deus que sabe, ou se vir outra diretoria, só Deus que sabe também, nós queremos entregar o clube redondinho e participando das competições que a Federação de Mato Grosso do Sul proporciona, nós queremos colocar o nosso clube de volta no cenário estadual, e quiçá no cenário estadual também, que é um sonho da gente, nós não entramos pra ser apenas mais um, não, ah, chegou mais um aqui pra disputar, não, nós queremos entrar e disputar realmente com muita galardia, porque o urso, ele é urso forte, destemido e vencedor, nós viemos, viemos pra ficar mesmo. Muito bem, como é que tá a situação do estádio? O estádio me parece que recebeu um recurso de uma emenda parlamentar do deputado federal pra fazer a reforma, né, como é que tá a situação do estádio de Mundo Novo? Olha, deu uma parada na reforma, porque o, uma empresa aumentou o valor, é, da construção, né, e eles estão analisando novamente pra ver se, se vai conseguir fazer, porque é uma contrapartida do, do, do deputado e outra contrapartida da prefeitura, e a prefeitura, ela tem algumas prioridades, né, porque a gente sabe, é, que na questão da saúde, a gente nem se discute, educação, a gente nem se discute, né, lógico que o nosso esporte, ele precisa sim ser valorizado, mas em, entre construir o, o, reformar o estádio, a saúde, com certeza, ela vem em primeiro lugar, né, então a, a prefeitura, ela tem as suas prioridades, só que estão colocando na ponta da caneta e parece-me que vai dar certo, vão sim construir o estádio municipal, a toca do urso, pra que nós possamos receber os torcedores e os nossos amigos jornalistas, assim como você. Legal, bom, tá aí, o maior prazer, com certeza, esperando que o urso realmente retorne aí, porque faz tempo que a gente não vai até Mundo Novo aí, pra, pra acompanhar uma, uma partida do que vai assumir a Mato Grossense aí, na cidade de Mundo Novo. Queria que você me desse aí uma, uma ideia, vai trabalhar com jovem da cidade, ou então, é, da região aí, porque, quer aquilo, quer não? Aí é um, é um, é um, tem um, um aglomerado de cidades aí, muito legal, né, que de repente dá pra trabalhar aí, e o urso, claro, de repente abrir as portas também, não só para os munícipes aí, mas também de atletas aí da região. É mais ou menos por aí ou eu tô enganado, professor? Tá completamente certo, é por aí mesmo, o trabalho, ele vai ser com os nossos munícipes e também com a nossa região, nós temos aqui Guaíra, nós temos Salto do Guairá, nós temos Japorã, nós temos Eldorado, Itaquiraí, que são cidades próximas aqui, Iguatemi, de Mundo Novo, e que nós temos vários parceiros, é, temos Paranhos também, porque a minha vontade é trazer o vereador Denilson Rafaina, vamos ter uma reunião com ele daqui umas semanas, porque nós queremos ele de gerente de futebol. Quando eu era candidato a presidente, eu fiz o convite pra ele, falei, Denilson, queremos você de gerente de futebol, e ele aceitou com todo prazer, né, com todo carinho, e nós queremos concretizar isso, queremos fazer uma reunião com ele e acertar Denilson Rafaina como gerente de futebol do nosso urso. Ou seja, daí, sim, priorizar os munícipes, os jogadores de Mundo Novo, e claro, os da região também, com certeza, vai ter a sua oportunidade. Aí depende de cada um, né, depende do futebol de cada um, depende do professor, depende do nosso gerente, depende de várias pessoas que vão estar trabalhando nesse meio, pra que a gente possa fazer o nosso urso voltar. Muito legal, realmente, o Denilson Rafaina, né, figura, né, ilustre do nosso futebol, né, com certeza, será uma grande, incorporar muito legal aí o time do urso. Parabéns aí pela decisão. É, queria que você explanasse então pro Suma Turacense, né, falasse aí pros torcedores, aquele que gosta do esporte, Suma Turacense, que quer ver também o crescimento, assim como nós aqui da Rádio Esporte MS, do site Esporte MS, queremos também que o futebol cresça também. Que é o pensamento do senhor, o urso bem forte, o urso não ganha título, não tem o título ainda, né, o urso não tem título ainda, mas o urso já está na hora. Nós temos a série B. Série B, verdade, bem lembrado, lembrou bem. Mas a série A ainda não tem, tá na hora de colocar aí a região aí no cenário nacional também, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida, é um sonho, é um sonho a gente colocar o nosso urso de volta no cenário primeiro estadual, honrar a nossa federação, sempre digo, é, também, é, a CBF, nós queremos deixar o nosso urso bem visto em todos os cenários. Vamos colocar o urso de volta no campeonato estadual, vamos representar bem, né, e vamos tentar, claro, com a graça de Deus, colocar no cenário nacional, por que não, uma Copa do Brasil? A gente sonha, e a gente vive de sonhos, então, nós vamos fazer de tudo aqui em Mundo Novo, pra que o nosso urso primeiro volte, é, disputar o estadual, vamos entrar na série B, vamos batalhar muito pra chegar na série A, e vamos batalhar mais ainda pra chegar entre os dois da série A, pra que a gente possa conquistar uma vaga pra Copa do Brasil. Queria que o senhor falasse como é que tá, os munícipes aí, tá recebendo o seu nome aí, como novo presidente do urso, como é que tá a aceitação, você tá bem na fita com a torcida ou não? Olha, cara, graças a Deus, é, eu trabalho com as crianças aqui em Mundo Novo há 11 anos, né, com as categorias de base do urso, já levei os nossos garotos pro Paraná, pra São Paulo, fomos campeões em 2018, é, do estadual Sub-15 aqui no Mato Grosso do Sul, é, não saiu muito na mídia não, é, deveria ter saído mais, a gente deveria ter sido um pouquinho mais, é, lembrado aqui no Mato Grosso do Sul, porque era o sonho, um sonho meu conquistar estadual, é, com as categorias de base, porque o clube nunca tinha conquistado, e era um sonho dos garotos, e a gente sempre via, né, o pessoal da capital, né, fazendo toda aquela festa, aquela carreata, aquela coisa bacana, e nós vencemos, fomos campeões Sub-15 em Rio Brilhante, em 2018 em Rio Brilhante, só que nós não tivemos o mesmo louro, a mesma festança que o pessoal aí de cima teve, não, mas não vem ao caso, né, o objetivo é esse, cara, eu, a cidade, viu de um jeito feliz, de um jeito bom, harmonioso, porque assim, é, se você exerce um bom trabalho, não precisa mais, né, você não precisa ficar demonstrando para as pessoas, só você fazer um bom trabalho, você trabalhar com amor, você demonstrar, é, que você quer o bem das crianças, que você quer o bem do clube, que vem depois, e eu sempre coloco Deus à frente de tudo, porque se eu coloco Deus no início, Deus cuida do início, do meio e do fim, eu não faço nada sem antes consultar Papai do Céu, porque Papai do Céu, ele nos conduz de uma forma maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo, e eu só tenho a agradecer a ele, por ter me colocado de presidente do Urso, e agradecer aos munícipes de Mundo Novo, por ter aceito muito bem, não só o meu nome, mas também o nome de toda a nossa diretoria. Legal, professor, vamos estar conversando mais, deixar o senhor começar o trabalho primeiro aí, né, desenrolar essa questão de documentação, papelada, vamos começar a montar aí, fazer essa conversa também com o Delilson Rapini, realmente vai ser muito legal, com certeza, acho que vai ser uma, já é uma aquisição de primeira, de top de linha para o time aí, para a equipe do Mundo Novo aí, quero dizer já, boa sorte colocar aqui, o espaço da Rádio Esporte Mestre, sempre à disposição, Facebook e aqui no YouTube também, para que o senhor possa divulgar as ações do Urso, vamos estar acompanhando o trabalho aí, é claro, torcendo muito que o Urso, se não der para vir na próxima sexta-feira, para disputar já a Série B deste ano, mas que reestrutura aí a escateína de base, comece na escateína de base, e é claro, depois chega aí a Série B. Prazer, muito obrigado por nos atender, professor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe sempre, e desejar muito sucesso a todos vocês, a dizer aos amigos, aos torcedores, que o nosso Urso, ele não morreu não, ele só estava invernando, tá? Nosso Urso, ele está voltando, e ele vai voltar cada dia mais forte, podem ter certeza disso. Estava invernando, e aí, choveu legal por aí, então, está vindo gordo mesmo, ou está vindo magrinho? Rapaz, por enquanto o Urso está vindo com um pouco de fome, mas já já o nosso Urso, ele vai dar uma engordada, se Deus quiser, vai dar uma estruturada, e nós vamos voltar, como sempre, porque muita gente gosta desse Urso, muita gente fala do Urso, e é isso que nós queremos, que o nosso Urso seja sempre bem falado, é pra isso que nós estamos trabalhando aqui. É verdade, até porque se o Papai do Céu não mandar aquela água abençoada lá em cima, daqui a uns dias vai ter problema até pra nós também, comer também, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Está chovendo um pouco aqui, cara. Você fez a pergunta, desculpa, não respondi, mas está chovendo muito pouco aqui. É, aqui não está chovendo nada, faz dia já, o negócio está ficando feio aqui, viu? Nós estamos com medo, com medo de ficar sem alimento também. Professor Jorge Henrique da Silva Batista, novo presidente do Urso, União Recreativa Social Olímpico, vem aí com força total, temporada 2021 até 2025, é isso? Isso. 21, 22, 23, 24, 25. Prazer, grande abraço, vontade de exposição, professor. Valeu, muito obrigado, fica com Deus. Agradece aí ao nosso Jandai Caetano, né, que nos intermediou, abraço aí ao prefeito Valdomiro Sobrino, durante a semana, na próxima semana, vamos também conversar com ele sobre outros assuntos de esporte também, da região e com certeza o time do Urso também será uma das pautas. Grande abraço a você, amigo internauta ligado aqui no site SportMess, mais uma entrevista com o presidente do Urso, primeiro presidente nomeado agora, dia primeiro de agosto, presidente do Urso, você ficou sabendo também aqui no site SportMess, com exclusividade a entrevista também com o presidente do Costa Rica, que está chegando com tudo. Nesta sexta-feira tem um congresso arbitral da Série B e também do Sub-19. Grande abraço, a gente volta com mais informações esportivas durante a semana.